Essa é uma explosão gigante do Minecraft e hoje eu vou ganhar dinheiro pra destruir todo esse mapa Além de poder destruir um aeroporto, uma vila e uma casa mal assombrada Mas primeiro eu preciso começar por aqui, pelas TNTs mais baratas Uma dinamite de 100 reais, que é uma dinamite verdona, brilhantona, gostei dela Ou um lançador de TNTs que também custa 100 reais A primeira TNT que eu vou comprar vai ser a dinamite, por 100 reais e já acabou meu dinheiro Como é que funciona isso aqui? Dinamite verde, deixa eu jogar uma dinamite aqui nesse carro pra ver Olha! E cada vez que eu pego os itens das explosões, eu ganho dinheiro Acabei de ir pra 3 reais Vamos lá então, jogar mais dinamite aqui Vamos explodir todos esses carros E eu preciso de 100 reais pra comprar o próximo nível de TNT Que ainda é 100 reais, né? Vamos explodir tudo Aí eu passei um tempo destruindo tudo e juntando o máximo de dinheiro que eu pude E cheguei a marca de 260 reais Agora, fi, com 260 reais eu já posso comprar o próximo nível Ai não, é 2.500 E aqui é 2.500 também, então eu vou comprar esse lançador de TNT só pra ver o que ele faz Opa! Eu tô com uma TNT diferentona Curti esse item aqui, hein, mano? É, ele é um pouquinho mais explosivo, só que ele demora um pouco mais pra lançar a TNT Ah, mas ele quebra bem mais, olha Só explodir um pouquinho mais, já tô com 318 pila de novo Isso aqui é só o primeiro nível, mano É a TNT mais barata de todas Ainda tem todas essas TNTs aqui pra gente descobrir o que elas fazem Essa aqui é a mais braba de todas do lado direito E aqui tem todas essas granadas, explosivos e bomba ômega que vai ser a mais poderosa desse vídeo E o meu objetivo é comprar ela até o final, só que é 250 mil reais Além disso, vocês podem perceber que eu fico com fome, né? E fome não é nada bom, então eu preciso gastar dinheiro comprando chocolatinho pra comer aqui E poder recuperar minha fome e o chocolate é caro pra caramba Então eu tenho que explodir pra ganhar dinheiro e poder comprar chocolate Além de comprar os próximos níveis, que é um aeroporto, uma vila e uma casa mal assombrada Que eu posso estar explodindo Esse botão aqui reseta o mapa Acabei de chegar em 515 reais e eu quero descobrir Opa, tem mais uns dinheirinho aqui caído Ó, que é item, né, todo item que a gente pega vira dinheiro E aqui tem uns ovos, que eu tô muito curioso pra saber o que eles fazem, mano Tem o ovo comum, tem o ovo incomum, o ovo raro e o ovo épico Que custa 100 mil Eu vou pegar um desse aqui só pra ver o que ele faz Ô, louco Eita, tá quebrando o ovo O que que é isso? Ganhei um dia de força magnética Que parada é essa, mano? Ah, agora eu consigo pegar os itens de mais longe, olha É, não valeu a pena gastar 500 reais pra isso não, mano Muito dinheiro na minha conta, 3.773 E é hora de comprar o próximo item Que custa 2.500 Vamos lá, pegar uma granadona bolada aqui Vamos ver o que que ela faz Ô, essa aqui é braba Eita, com essa aqui dá pra ganhar muito mais dinheiro, mano Ela explode muito mais do que as que a gente tinha antes Então cada TNT que a gente for pegando Vai evoluindo e destruindo mais ainda Que insanidade, fi Eu não quero nem imaginar o estrago que a TNT mais poderosa desse mapa vai fazer Que isso, o estacionamento já foi num pialo Vou coletar tudo aqui, ó, meu dinheiro subindo, mano Ai, deu fome E pra continuar eu preciso me alimentar Então, vem cá, dá um pouquinho de chocolate aqui pro pai Obrigado E eu vou juntar 2.500 pra comprar o aeroporto Que eu acho que lá a gente consegue muito mais grana E é só destruir, sei lá, esse carro aqui Que eu já consigo grana pra comprar o aeroporto, se pá Aqui, ó Eu vou pegar os itens desse carro aqui 2.500 Pronto Senhoras e senhores, um grande pico pra esse vídeo agora Eu vou comprar o aeroporto Liberei Eu posso passar por aquele portal Vamos chegar aqui Aê, garoto Boa Podemos passar Dá pra destruir os aviões Opa Dá pra destruir os hangars Dá pra destruir essa torre Só que essa torre a gente vai precisar de uma TNT mais forte pra destruir ela, fi Só que ela dá mais dinheiro, olha Esse segundo nível aqui já é insano, mano Imagina quando a gente poder desbloquear a mansão mal-assombrada Tô preso dentro de um avião, véi Comprei uns chocolate aqui porque eu tô morrendo da fome Eu vou comprar a próxima TNT E também vou comprar um ovo desse aqui porque eu tô muito curioso, mano Pra saber o que ele faz Amigos, tá bem, véi Por favor, me dá mais dinheiro o ovo Ah, vai se ferrar, véi Você me deu um golemzinho que pega os itens mais longe pra mim Oi Tá de sacanagem, véi Vou ter que pegar aqui o novo item pra ver o que ele faz Ah, é uma bomba também, né Vamos lá pro aeroporto Oh, interessante Olha lá, olha lá Interessante Eu vou juntar agora o dinheiro pra comprar o próximo item Eu vou juntar agora o dinheiro pra comprar o próximo item porque não sou de ferro, mano E com 25 mil e 15 reais eu posso comprar o segundo mapa pra destruir que é 25 mil Ou eu posso comprar uma nova munição, uma nova arma que é uma TNT de 20 mil, mano É um explosivo plástico boladão ou um explodidor camuflado Eu vou pegar esse negócio novo aqui, eu tô nem aí, mano Ah, apertei errado Vou apertar Peguei Isso aqui é lançador? Isso aqui é de jogar? Ah, ele é fraco, não é? Eu não gostei, mano Eu paguei 20 mil num negócio fraco desse Ah, não Vou ter que juntar mais 20 mil Mas antes eu preciso pegar o ovinho aqui porque eu não vou me conformar só com esses bonequinhos aqui não, mano O que o ovinho vai me dar agora? O ovinho de 2 mil eu peguei Ah, é sério que o ovinho sempre dá a mesma coisa, mano? Só que agora é um golenzinho diferente É um golenzinho que busca itens a 6 blocos de distância Ele é mó bonitinho, mas... De qualquer maneira, eu vou continuar quebrando Ah, na verdade ele é mais poderoso sim, mano Olha só, já destruiu quase o avião inteiro O que que é isso? Eu achei uma sala aqui que mostra os itens que eu posso ganhar nos ovinhos, mano E não é muito legal, não É só negócio de fome, de sorte, de velocidade Apesar de que o épico eu posso voar dependendo da minha sorte Quanto que custa o ovo épico? 100 mil reais Ah, você tá de sacanagem, né? Ó, o próximo lugar custa 25 mil coins E a próxima arma custa 20 mil Eu vou comprar o próximo lugar Pronto Tenho 17 mil agora E eu posso passar pelo portal roxo Não, ainda não O portal roxo é o mais caro de todos Eu posso passar pelo portal azul aqui, ó, fi E o portal azul Oh, tem coisa interessante pra destruir aqui Aqui não destrói Oh, aqui destrói, aqui destrói Parece que cada item aqui paga mais, hein Não sei se eu tô enganado, mas parece que paga mais, hein Isso aqui é interessante Nossa senhora, eu tô farmando muita grana, fi Agora eu vou aproveitar que eu tenho bastante grana E comprar essa explodidora camuflada E o próximo item custa 100 mil Vamos ver como é que essa camuflada funciona Eu acho que ela não vai ser tão melhor que as outras coisas não, hein Ser bem sincero aqui com vocês, hein Oh, ela é assim Ela é muito mais forte Ó, o barco inteiro vai, ó E agora, fi, eu preciso juntar 100 mil reais pro próximo item Eu tô é ferrado O que acontece se eu destruir a árvore? Uh, que da hora A árvore fica voando Esse é o Minecraft De novo, tem que comprar chocolate pra matar a fome Mas olha meu dinheiro Olha meu dinheiro, tô rico E antes de trocar pra próxima TNT Eu vou comprar o ovo raro, mano Não tô nem aí Eu quero ver o que que vem nesse ovo raro Por favor, não vem aí, mano Não é ima, né Oh, é sorte Eu ganhei o poder de sorte, nível 3 O que que é isso aqui? É um amuleto de sorte O que que ele faz? Oh, cada item paga muito mais agora, fi Calma, o que? Tipo, se eu quebrar essa casa aqui Ela vai me dar muito dinheiro Só essa casa aqui vai me dar muito dinheiro Quer ver? Cada item multiplica por... Nooo Que que isso, gurizada Quanta grana, fi Agora a gente vai poder progredir muito mais rápido Olha, eu vou pegar esses itens aqui E vou ganhar muito dinheiro Olha, olha, olha 170 180 190 Que insanidade, véi Quer saber? Agora eu tô com o objetivo de completar todos os amuletos, mano Já que eu tenho aqui essa sorte de nível multiplicado por 3 Tá maluco? Mano, eu vou comprar o ovo de 100 mil Olha o dinheiro que eu tenho, mano 200 de coisarada, mil Eu vou comprar o ovo de 100 mil, por favor Minha, uma coisa muito insana Uma coisa muito insana Uma coisa muito insana O que que é isso? Sorte 4 Mentira Eu quero ver quanto que um item me dá de dinheiro Aqui tem... Eu ganhei muito dinheiro Só de ter pego esse item, véi Agora eu vou comprar a próxima TNT sem nem sentir o gosto, fi Eu vou comprar essa aqui Já foi Muito caro, tá? Acabei de gastar 100 mil Eu vou abrir mais um ovinho também De 30 mil Pra ficar com nada de dinheiro Porque eu sou maluco O que que eu ganhei? Ah, sorte 3 de novo Será que multiplica a minha sorte? Espero que sim, né? O meu próximo objetivo é comprar o próximo mapa Então tá, deixa eu resetar esse mapa aqui Agora eu quero testar a TNT nova que eu comprei No aeroporto Nossa Nossa, ela é muita coisa, mano E olha o meu dinheiro subindo Dinheiro infinito Quem diria, mano? Ganhando dinheiro, demolindo coisa no Minecraft Tô até com fome Acho que gasta mais fome esses negócios aí Eu sei que eu já tô com 60 mil conto Eu já tô quase prestes a comprar As últimas 3 TNTs que faltam Olha, 100 mil reais já na conta do Geleão 110 É muito satisfatório, mano Eu vou quebrar essa torre inteira Pra ver quanto de dinheiro dá Eu chuto que ela vai me dar 100 mil reais Só ela Acabou Acabou a torre Agora é hora de passar no meio desses itens aqui Vamos ver Tô com 117 mil Eu tenho que ir pra 217 mil Caraca, caraca É muito dinheiro Meu Deus, meu Deus Nossa 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 senhora 217 Imagina eu pegar o nível máximo de sorte Eu já vou direto lá comprar mais um ovinho Porque eu não sou nem maluco Vamos lá Ovo épico Vamos ver o que eu vou ganhar no ovo épico Por favor, não seja repetido Ganhei Let's fly Mentira Desculpa, desculpa Eu posso voar, mano E eu já tenho o luck 4 Eu já tenho a sorte máxima Então eu já ganho o máximo de dinheiro possível por minuto Agora eu vou comprar a próxima arma aqui de 100 mil Que é o lança laser Tô com 50 mil Eu não posso comprar ainda a casa mal assombrada Mas eu posso destruir aqui tudo esse negócio voando agora Vamos ver É muito forte Cara, esse lança laser é muito forte, mano Olha a árvore inteira indo num pialo E agora meu dinheiro aumentando Infinitamente Eu já vou poder comprar a mansão mal assombrada Perfeito 200 mil reais na conta Agora a gente vai fazer uma grande evolução Eu vou comprar a casa mal assombrada E vou comprar mais um ovinho de 100 mil Porque eu ainda posso ganhar É... Será que vale a pena o ovinho de 100 mil? Posso ganhar velocidade e imã, né? Não vou comprar o ovinho de 100 mil, não, mano Vou sim Não vou não Vou sim, não vou não Ai meu Deus Eu vou comprar um de 30 mil Porque daí eu posso ficar sem sentir fome E isso vai me ajudar pra caramba Epa Consegui já o de sem sentir fome Não sinto mais fome pelo mapa inteiro E agora vamos ver aqui as próximas armas, ó 250 mil cada uma Bomba ômega Que é a mais poderosa desse vídeo E o lançador do Thor Quer saber? Eu vou lá conseguir esse dinheiro agora Na nova mansão que eu comprei Mal assombrada Que coisa insana Tem muito bloco pra destruir aqui, véi Vai tudo pro ralo Ó, vou começar a coletar os itens E olha o dinheirinho do geleão subindo Que absurdo, mano Que absurdo, véi Já tô indo pra 250 mil Que é o que eu preciso pra comprar a última arma Essa mansão mal assombrada foi muito OP O quê? Tem a sala do vencedor Custa um milhão de moedas Eu preciso juntar um milhão de reais pra ganhar o mapa Caraca Então quer dizer que eu posso testar as duas últimas armas E não adianta Eu preciso chegar na sala do vencedor O que será que tem na sala do vencedor, véi? Pelo menos agora eu vou conseguir comprar as duas últimas armas de uma vez só E aí sim, tentar juntar dinheiro pra ir pra sala do vencedor, né? Só vamos resetar aqui o mapa Voltou Olha o que eu destruí em pouquíssimos segundos Mas perfeito, mano Mas eu vou pegar a bomba ômega E o lançador do Thor Eu tô muito curioso pra saber o que eles fazem Antes de ganhar um milhão de coins Pra poder pegar a sala do vencedor Eu quero tentar conseguir um magnético 4, mano E pra isso eu preciso de 100 mil moedas Pera lá Perfeito Eu ainda não vou usar as duas últimas armas mais poderosas que eu comprei Porque eu não quero mostrar elas pra vocês ainda Porque eu quero comprar os ovinhos, mano Antes de tudo eu quero comprar os ovinhos Então vocês já vão descobrir o que elas fazem Mas primeiro vocês vão ter que ver eu abrindo mais um ovinho aqui Que é tipo abrir figurinha da copa, tá ligado? Interessante, satisfatório O que que eu ganhei? Vamos ver Sorte 4 Eu já tinha sorte 4, não tinha? Eu já tinha sorte 4 Será que multiplica minha sorte de novo? Vamos testar agora, teoricamente, as armas mais poderosas do mundo Primeiro A bomba ômega Olha o estrago que ela causa, fi Que que é isso? Foi tudo Foi toda a construção em 10 segundos E agora vamos ver a arma do Thor Nossa Que que é isso, fi? Vai tudo de uma vez só Se juntar as duas, então É absurdo, é absurdo Eu ainda nem tô ganhando dinheiro, tá? Eu nem toquei nos itens e já ganhei 10 mil Mas quando eu começar a descer lá embaixo pra pegar os itens Meus amigos, vocês não tem ideia do que que vai acontecer Aqui, agora vamos começar a coletar os itens Só pra sentir a pressão Eu preciso chegar em 1 milhão Eu não tô nem perto de 1 milhão Mas eu já tô com quase 200 mil Aí eu passo aqui, ó Já chego em 200 mil Aí eu chego aqui em 215, 218 Não cabe mais nem item no meu inventário, mano Já tem tanta coisa que eu tô pegando aqui de uma vez só 500 mil Eu tô na metade Tô quase prestes a liberar a sala do vencedor Doideira que destruiu a mansão inteira Eu acho que não dá 1 milhão de dinheiro não, hein Tem que resetar a mansão e começar a destruir de novo Resetando, resetando Esse prédio é o mais da hora de destruir, mano Porque ele fica aqui na parede Ficam todos os itens juntinhos É uma maravilha Eu tô com 750 mil reais Eu acho que a mansão é o mais da hora, né? 850 Nossa senhora, ó a chuva de itens 900 980 990 1 milhão Chegou em 1 milhão Vitoriosos Não sei, vamos clicar na placa do vencedor Agora você pode passar pelo portal do vencedor Será que tem aqui atrás? Uma sala Uma coroa De vencedor Ou seja, juntamos itens o suficiente pra chegar em 1 milhão de dólares Se você gostou, mano Tem essas camisas bonitonas aqui Em vários tamanhos na loja do Geleia Então clica no primeiro link da inscrição Um beijão pra assistir até aqui Valeu Obrigado, é nóis O Geleia sabe que você é muito legal Na moral, você assistiu até o final Uau